Olá! Que esse livrinho aqui e este livrão aqui vão virar filmes? Todo mundo já sabe, né? É só o que se fala ultimamente. Só que tem alguns livros que vão virar filmes ou já viraram filmes que nem eu sabia que eu fui descobrir hoje, quando eu fui fazer uma pesquisa pra esse vídeo. Então eu trouxe pra vocês alguns filmes baseados em livros que não estão sendo muito comentados por aí no YouTube ou nas redes sociais. São livros que vocês provavelmente já ouviram falar, já leram e conhecem e que com certeza vão ser adaptações incríveis, magníficas e que eu quero assistir. Bom, o primeiro deles, que tá sendo um pouquinho mais comentado, mas mesmo assim eu não vejo muita gente comentando que é O Assassinato no Expresso do Oriente, um livro da diva, a Agatha Christie e que vai virar filme que eu estou ansiosa para assistir. Eu vejo a Evian nesse trem. Do romance da autora mais vendida do mundo, Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente, conta a história de 13 estranhos presos em um trem onde todos são suspeitos. Um homem deve correr contra o tempo para resolver o quebra-cabeça antes que o assassino ataque novamente. Um outro livro que também vai virar filme, eu vou deixar a capa do livro aqui. O livro estava super hypado aí no Booktube, que é o livro depois daquela montanha. A adaptação do romance que recebe o mesmo nome, conta a história de dois estranhos que sofrem um trágico acidente de avião. E são obrigados a forjar uma conexão para sobreviver aos elementos extremos de uma remota montanha coberta de neve. Quando eles percebem que a ajuda não está vindo, eles embarcam em uma terrível viagem através de centenas de quilômetros de deserto, empurrando um ao outro para suportar essas condições. Só que, inesperadamente, começa a surgir uma atração entre eles. Outro livro que vai virar filme ainda esse ano, esse Eu Estou Na Dívida, porque já era para ter lido esse livro já há muito tempo, e eu estou doida para ler, mas que as pessoas não têm comentado muito, que é O Castelo de Vidro, da Janet Walls. São pessoas que vivem em famílias espaçadas, mas seus airs tão poluídos, eles não podem nem ver as estrelas. Temos que sermos de nossas mentes para trade com os lugares de qualquer outro. Dr. Taylor disse que nós queremos uma escola real. Uma escola real, huh? Isso é tão real como é, crianças! Esse, gente, foi uma surpresa para mim enquanto eu estava pesquisando, porque eu não sabia. Esse filme já saiu, se eu não me engano, em abril, e eu tenho o livro aqui em casa já há muito tempo, na verdade. Esse livro era um livro do meu irmão, que eu peguei emprestado, que é O Zoológico de Varsóvia. A adaptação, que leva ao mesmo nome do livro, conta a história de Antonina e de seu marido, que dirigem com sucesso O Zoológico de Varsóvia. E esse é um daqueles que eu quero ler o livro primeiro, para depois assistir o filme. Um outro livro que já saiu também nos cinemas, e eu estou louca para assistir, é Lady Macbeth. No romance Lady Macbeth, do Distrito de Mizansky, publicado em 1865 e editado por Dostoiévski, o leitor acompanha a transformação de Katerina, uma jovem entediada esposa de um velhante, em uma cruel assassina. No filme, conhecemos Katerin, a jovem se vê integrante de uma família sem amor. E só quando ela embarca em um caso extraconjugal com um trabalhador da propriedade do marido, que as coisas começam a mudar. Ela só não contava que isso iria desencadear vários assassinatos. Esse filme foi adaptado de um romance russo, e parece ser um filmaço. Na categoria das séries, existem cinco livros que vão virar séries, e que eu não fazia ideia, e aposto que muitos de vocês também nem imaginavam. Um deles é o livro Miniaturista, da Jessie Burton. Foi um livro que eu li no ano passado, no retrasado, se eu não me engano. Gostei bastante. Em um miniaturista, nós vamos ter uma história de amor, solidão, com tempero de suspense, que vai ser adaptado também pela BBC. Nessa história, nós vamos conhecer a Petronela, que chega a Amsterdã para começar uma vida nova com o marido, que ela só tinha visto um mês antes. No lugar dele, ela encontra a cunhada Mary, uma mulher amarga, seca, religiosa e pão dura. Só que o mundo de Nela se transforma quando o marido lhe dá de presente uma miniatura da casa deles. A Nela contrata, por correspondência, um miniaturista, e aí começa o mistério, porque o artista parece pressagiar fatos que ainda estão por vir. E a previsão é de que a estreia da série seja ainda esse ano. Vai ser transmitida pela BBC e eu estou mega curiosa para ver como que vai ficar essa série. Um outro livro que vai virar série é o Chamado do Cuco. O livro homônimo que inspirou o seriado é o primeiro de uma série de três, publicado pela autora J.K. Rowling. O Chamado do Cuco acompanha o investigador particular Comoran Strike e a sua assistente Robin Elacote na busca por entender o que aconteceu com a modelo Lula Landry. Ela foi assassinada ou cometeu suicídio? O mundo conhece ela como Lula Landry. Eu acho que ela foi morta. Meu nome é Comoran Strike, eu sou um investigador. Robin Elacote. Eu sou a New Temp. Ela acha que Lula Landry foi morta e nós fizemos a investigação. Ela foi preocupada. A chat que eles pegam no CCTV, eles nunca trazem ele. O que é que eu preciso de um alibi para? Muito frightened of me. Lula foi no errado. Leave me alone! Os três primeiros episódios da minissérie vão ao ar na BBC nos dias 27, 28 e 29 de agosto. Outro livro que também vai virar série é o livro da Guilherme Flinho, Objetos Cortantes. A adaptação para a televisão do livro Objetos Cortantes será produzida pela HBO. A série já possui oito episódios garantidos. E quem irá interpretar a personagem principal será Amy Adams. Mais um livro que eu aposto que muitos de vocês não sabiam que vai virar série é a série napolitana. A tetralogia napolitana de Helena Ferrante também será adaptada pela HBO. A série que já tem 32 episódios, oito por temporada, serão quatro temporadas, uma para cada livro, tem previsão de estreia para o ano que vem. Então foram essas sugestões de livros que viraram filmes ou que vão virar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por assistir até aqui e a gente se vê amanhã em mais um Dia de Veda. Um beijo e tchau, tchau!